Sabe o que é Brá? Gente boa é Brá Dia de clássico É Brá Ter um craque em casa também Ser gostosão da escola É Brá Brá é o que é bom É o que deixa sua vida mais vida Brá é o que todo mundo quer Bradesco Tudo de Brá pra você Brá é o que é Brá?